Olá meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lacky e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma videoaula para vocês, uma aula de atualização, atualização principalmente introduzida pela lei 14.071 de 2020, que é considerada a nova lei de trânsito. Essa lei realmente alterou bastante o Código de Trânsito lá de 1997, e claro, eu falando assim de maneira bastante tranquila, digo que havia a necessidade, havia e havia essa necessidade naquele momento de fazer essa atualização, principalmente naquela questão da contagem de pontos, 40 pontos, o prazo de validade da carteira de habilitação que passa a ser até 10 anos, então isso é muito importante. Então vamos embora, né? Então isso aqui é uma atualização lá do artigo 20, o artigo 20 é aquele artigo que trata das competências da Polícia Rodoviária Federal, as competências da Polícia Rodoviária Federal, o quê? No âmbito do Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito. Aí eu fico, professor, qual que é a competência, qual que é o produto da PRF? Cara, exercer o quê? Uma fiscalização. Uma fiscalização o quê? Sobre as rodovias federais. Essa é a competência, ó, fiscalizador. Então a PRF, olha só, ela é o quê? Um fiscalizador da União, fiscalizador da União. Quem é o fiscalizador do Estado? A Polícia Militar. Professor, e do município? O agente municipal de trânsito ou o município também tem a prerrogativa de quê? De fazer um convênio com a nossa gloriosa Polícia Militar, tá certo? E a Polícia Militar exercer essa competência de fiscalização, tá certo? Para o município, mas é a competência do município, né? Então o município pode exercer através do seu corpo próprio ou fazer um convênio com a PM. Então é um órgão fiscalizador. Então vambora, né? O que acontece? É apenas uma alteração. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lack e eu quero fazer um convite muito especial para você aí, que é fã dos nossos vídeos no YouTube, para você que é fã do professor Lack, que nós temos aqui uma isolada regular. Professor, o que é uma isolada regular? É um assunto muito importante. Nesse caso aqui é o assunto do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, a Lei 9.503 de 97. Então olha só, aqui na LAConcursos, eu, professor Lack, eu tenho um curso, preste atenção, que eu gravo do primeiro artigo ao último artigo da lei. Artigo por artigo, cara, eu explico tudo sobre o Código de Trânsito. Ah, professor, é atualizado? Sim, é super atualizado. Ah, super atualizado. Só para vocês terem uma ideia, a última atualização que eu fiz foi agora, em fevereiro, terminei agora em fevereiro de 2022. Ah, professor, vamos supor que o curso, em março de 2022, por exemplo, nós tivemos uma alteração no código. Fique tranquilo. Por que fique tranquilo? Por quê? Essa parte que foi alterada, eu vou regravar, vou atuar, vou regravar, ou vou fazer uma atualização para que você tenha o melhor conteúdo possível. Pode ter certeza disso. Professor, quanto custa? Cara, você não vai nem acreditar. Um real por dia, cara. 80 reais, cara. Então, 80 reais, você vai ter direito a 80 dias, né? Artigo por artigo, 100% atualizado. Esse aqui é um curso focado para concurso público. Eu tenho certeza, certeza absoluta, que se você assistir todas as videoaulas, fizer todas as anotações, você não erra nenhuma questão de trânsito para qualquer prova de qualquer banca no Brasil todo. É artigo por artigo. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí. Vem estudar comigo. Vem estudar aqui na LAC, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque eles vão fazer de tudo, de tudo, de tudo para lhe atender. Fazer de tudo para lhe dar um conteúdo bastante competitivo para te ajudar nessa caminhada da tão sonhada carreira pública. Um forte abraço. Fique com Deus. Espero vocês. Tchau, tchau.